Olá, bem-vindo a mais um webinar. Meu nome é Claudio Omar Sampaio, sou especialista de aplicação para a GE Healthcare, Latinoamérica, onde iremos abordar hoje sobre a importância da tomografia de tórax na atualidade. Então, estará disponível as perguntas na plataforma online e no final da apresentação estarei explicando para vocês mais sobre como fazer as perguntas, como entrar nas perguntas, como mostrar um pouquinho sobre esse tema. Aqui um aviso de educação e a gente vai abordar alguns temas. O papel da imagem na tomografia de tórax, a importância hoje no diagnóstico de COVID. Hoje nós temos uma importância muito grande nesse tema que hoje tem abordado o mundo inteiro, tem uma grande discussão hoje sobre essa nova doença e a tomografia de tórax hoje tem tido um papel muito importante, padrão ouro hoje nas questões do diagnóstico, para ajudar no diagnóstico de COVID-19. Depois temos a realização de estudos, vou mostrar algumas técnicas, algumas imagens, criar protocolo, orientação operacional e limpeza dos equipamentos de tomografia e por final tem as publicações. Então, o primeiro ponto que nós temos é o papel da tomografia no contexto do COVID. Isso é uma diretriz da GE Healthcare do COVID-19. Então, aqui nós temos o conhecimento de informações relacionadas a novas enfermidades por COVID. Para abordar as necessidades de informações, essas circunstâncias sem pretendentes, varia organizações centram em copiar as literaturas, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com esses avisos, com essas observações, que são diretrizes da GE Healthcare. Bom, o primeiro ponto que nós temos aqui é critério de avaliar um paciente hoje com COVID. Então, o que nós temos aqui? Hoje nós temos, primeiro sintoma, febre, tosse, dispineia. Então, qual que é o sintoma hoje que nós temos? São esses e qual é a conduta a tomar? Primeiro ponto, verificar esses três pontos. Depois, qual a conduta a ser tomada? Se ele estiver abaixo da saturação de 0,92%, a gente tem a conduta de derivar, de demonstrar isso ao clínico, né, e junto com o teste hoje que nós temos de COVID-19. Só que hoje os testes, eles são caros e não são tão acessíveis. Então, o que nós temos tido hoje como um padrão ouro? As imagens de diagnóstico, raio-x, tomografia, que ela é muito mais acessível e também muito mais disponível hoje no mercado. Aqui eu não vou abordar tanto a questão clínica. Aqui a ideia é mostrar um pouco mais a parte técnica e a parte de imagem por tomografia. Então, aqui nós temos também três possíveis cenários, né, que nós temos hoje do COVID. Então, vocês observam que dentro desse cenário, todos indicam a imagem como um padrão ouro, como um diagnóstico. Então, vocês observam que lá em cima, ele chega a falar sobre as doenças e depois ele chega nas imagens indicadas. Então, quando elas são indicadas, e vocês observam que no final, todas chegam na imagem de tomografia computadorizada e de tórax, que hoje, como eu falei, tem se tornado um padrão ouro no combate, né, e no diagnóstico do COVID-19. Aqui um outro segundo cenário. Observa-se também que nós chegamos sempre na imagem dedicada, né, que seria a tomografia. Então, você tem imagem indicada, monitorização do paciente. Claro, quando ele chega num cenário crítico e grave, ele precisa ser entubado, ser ventilado. Tudo hoje que a gente já sabe que acontece dentro de um cenário hospitalar, dentro de uma UTI. Mas a gente sempre tem a tomografia como nosso aliado. Aqui mais um cenário. Observa-se também, você vê que é um congresso de radiologia mundial, né, radiology. Então, ele indica sempre que temos que ter a tomografia como padrão ouro. Claro, isso dentro de um possível diagnóstico de COVID-19, um possível teste, né. Claro, se a pessoa não tem, teve só sintomas e não teve nenhuma indicação para que a gente possa fazer uma tomografia, a gente não vai fazer tomografia simplesmente por, ah, eu estou com sintoma de COVID, então vou fazer uma tomografia de tórax. Não é assim. Claro que vai ter sempre um cenário, um paramento para que você possa chegar nesse COVID, perdão, para que você possa chegar nesse diagnóstico de tomografia. Função das imagens por tomografia. Então, aqui, ó, o papel de CT se tornou pelo COVID, está emergindo em publicações iniciais de literatura, que mostra que a CT pode proporcionar informações relevantes aos médicos. Então, a gente, como estava comentando, hoje nós temos um padrão ouro, que é até pela American College of Radiology, que nos recomenda que a detecção de teste de primeira linha de diagnóstico de COVID seja a tomografia de tórax. E isso está crescendo muito no mundo inteiro. Considerações de funções de CT durante o diagnóstico de COVID. A principal ferramenta do diagnóstico conhecido como COVID-19 é o teste de relação de cadeia polimerase de transmissão inversa. Então, são os testes que eles fazem, mas a gente sempre chega depois na tomografia. Aqui eu não vou abordar tanto esse tema, é mais uma consideração sobre o que tem sido feito para diagnosticar o COVID-19. Aqui são vigilâncias de estágio, existe conjuntos de emergência de publicação sobre a apresentação do COVID-19 com os exames de CT. Então, observa que eu estou sempre falando e abordando sobre o tema da importância na tomografia de tórax para o COVID-19. Relatório padronizado de descobertos em CT. A SNA tem publicado recomendações sobre relatório de contexto de COVID-19 para padronizar a interpretação e recomendações propõem o uso de quatro categorias diferentes para avaliar pneumonia causada por COVID-19. São elas, típicos, características de imagem, geralmente informadas, aparência indeterminadas, apresentação atípicas e negativo para pneumonia. Então, tudo isso a tomografia hoje nos proporciona. Guia operativo para as imagens de rotina do tórax. Então, o que nós temos? Tórax simples, contrastado, angiotomografia, alta resolução, tórax de baixa dose e ultra-low dose. Para um diagnóstico hoje de COVID, claro que o tema aqui não é 100% COVID, a gente falar sobre a importância da tomografia de tórax, mas para hoje nós detectar um diagnóstico de COVID, um tórax simples, ele é o ideal. Não preciso fazer contraste, não preciso usar técnicas para anjo, para TEP, não existe nenhum estudo hoje que indica que pacientes com COVID tiveram indicações de tromboembolia pulmonar. Então, um pouco voltado para a parte vascular, que seria a angiotomografia. Protocolos de baixa dose, protocolos de alta resolução, a gente acaba utilizando quando o paciente já tem um diagnóstico fechado e a gente quer fazer um controle. Então, a gente não vai utilizar a mesma técnica, por ser técnicas elevadas para um paciente que já tem um diagnóstico fechado. Aí eu já não estou mais abordando o tema de COVID-19. A gente está falando de um modo geral. Então, o paciente tem um nódulo, está fazendo quimioterapia, está fazendo radioterapia, não faz sentido eu ter que irradiar esse paciente com uma técnica simples, que para ele vai se tornar alta, porque ele vai estar fazendo em torno de 3 a 4 tomografias por ano ou até mais. Então, a gente acaba utilizando protocolos de low dose ou de ultra low dose, que é muito mais baixa dose. As imagens ficam um pouco ruidosas? Sim, mas nós não precisamos mais tratar do diagnóstico. O diagnóstico está fechado, a gente precisa tratar a lesão. A gente precisa tratar a lesão e a gente vai estar trabalhando em cima com baixa dose. Exame contrastado, a gente faz para diagnosticar uma lesão, uma neoplasia, uma doença congênita, enfim, então a gente usa o método de contrastado. A angiotomografia, a gente vai fazer ela para verificar a parte vascular, seja ela aorta, seja ela a TEP, que seria a tromboembolia pulmonar, para ver as artérias pulmonares. Então, a gente vai estar usando contraste nesses dois métodos de estudo. Então, aqui tem um caso que me chama bastante atenção quando a gente utiliza alguns tipos de algoritmos de reconstrução. E isso é muito importante porque, muitas das vezes, a gente tem uma imagem relativamente degradada, feia, nessa expressão, porque a gente não utiliza o algoritmo dedicado. Então, você observa que, no caso A, nós temos um tipo de algoritmo de reconstrução e, no caso B, nós temos um outro tipo de algoritmo de reconstrução. E aqui tem as técnicas que a gente está utilizando. Então, usaram a mesma modulação, a mesma quilovoltagem e a espessura de corte, porém com dois algoritmos diferentes. Então, você observa que a gente consegue ver mais ou menos a lesão. Então, é importante o operador saber qual algoritmo de reconstrução devemos utilizar para uma tomografia de tórax. Principalmente no tema de COVID, porque a gente tem muito vidro fosco, muitas lesões, como vocês podem ver aí na figura. Então, você tem um tórax muito danificado. E aí, você precisa ver se você tem caverna, se você tem vidro fosco. E isso nos ajuda muito quando a gente trabalha com determinados algoritmos de reconstrução. Então, olha a diferença agora do caso C e do caso D. Já estamos trabalhando com outros tipos de algoritmo, onde a gente consegue identificar melhor as imagens. Então, você observa que aí você tem uma imagem mais voltada para a ARC, que seria o DPOC, doença obstrutiva crônica. Então, a gente consegue identificar melhor. Se eu uso um algoritmo mais blando, mais suave, isso pode me prejudicar na avaliação do meu estudo de tórax. Olha a diferença dessa outra imagem, caso E. Você vê que a gente tem uma caverna ali, uma imagem cavernosa. E se você observar esse algoritmo, ele está um algoritmo mais duro, mais brilhoso do que as primeiras imagens que a gente demonstrou. Então, é importante ter esse cuidado. Claro, nós da aplicação sempre tratamos deixar o protocolo correto com o feedback do médico, do radiologista. Mas nós temos também que ser o olho do radiologista. Eu não posso colocar uma imagem onde eu estou vendo que eu não vou ter uma qualidade boa ali. Lógico que o feeling, lógico que o detalhe final é do radiologista. Muitas das vezes, já aconteceu em aplicação, de a gente trabalhar com um algoritmo de reconstrução diferente daquilo que é padronizado pelo fabricante. Então, a gente tem que chegar nesse meio termo. Porém, nós temos que ter a consciência se essa imagem está boa ou ruim. A mesma coisa acontece com as técnicas de aquisição também. Se eu trabalhar com uma técnica totalmente fora do que é estipulado pelo fabricante, eu posso ter um mau diagnóstico, eu posso mostrar imagens que talvez não sejam de acordo para aquele estudo e assim sucessivamente. Então, temos que saber trabalhar com técnicas, com algoritmos de reconstruções, com miliamperagem para determinado estudo. Aqui mostra um pouquinho mais a área que está circulada ali em vermelho, com a seta em amarelo, mostrando bem a cavidade da lesão do tórax. Ali mais uma, circulada ali em vermelho. E aqui agora a gente tem algumas imagens também que seguem mostrando. Observa a imagem C e a imagem D. Olha a diferença das duas imagens. Você observa que essa imagem está suave. Suave é como se a gente estivesse usando uma baixa resolução espacial ou se a gente estivesse usando um algoritmo standard. Então, vocês observam que isso é muito importante. Se eu trabalhar com essas duas imagens abaixo, com algoritmo de reconstrução dedicado, que seria para os equipamentos GR, que são LANG, LANG ou BONI, você poderia ter uma imagem com uma melhor definição e você teria uma imagem sem borramento. Então, você tem estruturas ali que elas vão ser mais preservadas. Claro, nós temos que tomar cuidado também quando se utiliza muito filtro, muito brilho na imagem, porque ela pode me dar um falso positivo. Então, tudo é critério de avaliar o nosso estudo de tórax. Um pouquinho mais para frente, aqui nós temos as reconstruções multiplanar. Observa-se nessa imagem também, na imagem do nosso lado esquerdo, que ele tem uma imagem um pouco mais suave do que a que a gente tem aqui abaixo do lado direito. Por quê? Aqui são algoritmos de reconstruções diferentes. Então, se você observar as lesões que temos no tórax do lado esquerdo, eles estão menos identificados do que o nosso lado direito. Observa que do meu lado direito eu tenho mais bolhas de ar, que a gente chama como efisema pulmonar. Em alguns casos, efisema pulmonar ou o famoso DPOC. Então, observa que é importante a gente trabalhar com algoritmos de reconstruções dedicado. E aqui nós temos reconstruções multiplanares em MPR, coronais sagitais e as oblíquas. Aqui mais um exemplo de imagem. Observe claramente nas imagens que a gente tem do lado esquerdo com o filtro dedicado. A do meio que nós temos com o filtro standard, porém com uma janela de pulmão. Então, nós temos dois temas diferentes. Nós temos algoritmo de reconstruções e nós temos janela de pulmão. Então, ele mostra para nós uma janela de pulmão, porém sem uma definição, porque nós não estamos utilizando o algoritmo dedicado. Então, você observa na figura, na imagem que está com a seta em vermelho e nas duas que nós temos em azul. Na onde nós temos o algoritmo em standard e nós temos um em lang. Então, observa a figura abaixo também a diferença que nós temos. Então, temos que tomar cuidado quando a gente for montar um protocolo para que a gente não possa ter um problema nessa imagem. O problema que eu digo é a gente, de repente, colocar uma qualidade de imagem inferior na onde a gente não possa ter um diagnóstico dedicado para aquele estudo. Aqui um pouco mais de outras imagens. Observe essas imagens aqui do lado nosso esquerdo que a gente tem algoritmos de reconstrução em lang. E aqui abaixo já são imagens contrastadas. Aqui onde tem a flechinha que ele está mostrando para nós ali é uma imagem de TEP, que seria um trombo embolia pulmonar. Então, isso é uma doença muito grave que tem afetado muitos pacientes hoje. E a gente tem que tomar o máximo de cuidado. E a tomografia hoje é um padrão ouro para que você possa ter esse diagnóstico. Claro que nós temos algumas imagens como perfusão, como imagem dual energy que ele nos mostra a profundidade desse tórax, dessa lesão. E também nós temos a medicina nuclear que nos ajuda. Porém, o acesso que nós temos hoje à tomografia é um exame rápido a ser realizado e tem um acesso mais rápido muitas vezes do que a medicina nuclear. então hoje também tem se tornado hoje não, já tem um tempo que os diagnósticos de TEP hoje a tomografia tem nos ajudado bastante. Então, como eu havia comentado, aqui a gente não está abordando somente o COVID-19, claro que é um tema muito abordado hoje no mundo, mas o tórax, a tomografia de tórax hoje é um padrão ouro em vários sentidos. Você pega um pouco aqui do lado do tórax onde nós temos a imagem do TEP e você vê toda uma área negra, escura, isso nos mostra que esse paciente tem um DPOC, um paciente que talvez seja fumante, então ele nos mostra muita cavidade ali nas imagens de tórax. E aí ok, então aqui nós temos algumas imagens também tridimensionais, né, aqui nas setas em azul são pacientes com diagnóstico de COVID, então a gente colocou algumas imagens ali para você ver e observa que a gente está trabalhando sempre com algoritmo dedicado, onde a gente consegue ver melhor a qualidade de imagem. Se nós observarmos os slides anteriores, a gente não tem a mesma qualidade de imagem que a gente está tendo nessas imagens. E aqui abaixo eu coloquei algumas imagens em tridimensional, onde ela também nos ajuda a diagnosticar e a mostrar de repente alguma lesão de bronquios desse paciente. Ok? As imagens em 3D também elas são muito importantes para nos ajudar nos diagnósticos, principalmente se falando de nódulo pulmonar. Quando você trabalha com uma imagem que a gente chama de MIP que é Múltiplas Imagens Perdão Máxima Imagem de Projeções. Então o que acontece? Quando você trabalha com MIP ele vai trabalhar sempre focando os valores mais altos de HU e aí a gente consegue identificar melhor os nódulos pulmonares. Nesse caso eu coloquei ela com cor mas você poderia trabalhar ela sem cor também. tem muitos serviços hoje que eles trabalham com imagens em MIP de rotina para poder avaliar se esse paciente tem um nódulo pulmonar ou não. Já teve vários casos dele passar a lesão não conseguir identificar na hora que a gente espessa o corte e trabalha com MIP a gente acaba identificando melhor essa doença de nódulo pulmonar. ok? Então é uma imagem interessante para que a gente possa estar trabalhando também. Configuração de exploração das imagens de tórax e rotina então algumas diretrizes aqui da GE Healthcare então como que a gente vai configurar isso? Instruções prévias de estudo então geralmente a gente coloca o paciente pode se colocar com a cabeça para dentro ou os pés para dentro geralmente eu sempre oriento a fazer com os pés por alguns motivos primeiro se o paciente passar mal e ele de repente precisar tiver náusea e for vomitar ele não vomita dentro do dentre porque ele pode prejudicar o equipamento porque ele tem um miler ali e ele tem uma proteção então se ele vomita ou se extravasa com o traste ali dentro você pode ter um problema com o seu equipamento então a ideia é sempre fazer e a orientação é sempre fazer com a cabeça para fora justamente por esses percalços porém nada impede de você fazer com a cabeça para dentro campo de visão geralmente a borda todo o tórax geralmente a gente faz dois scouts ou dois topogramas porque a máquina trabalha com modulação de dose então ele vai trabalhar sempre pela estrutura do paciente sempre da imagem em frente e lateral para saber quanto que ele vai precisar de emitir de radiação nesse paciente então é muito variável e isso é muito importante uma coisa que a gente sempre fala nos clientes é não exclua um dos scouts porque ele é muito importante porque se você faz só um topograma só um scout você corre um risco do equipamento não fazer a leitura ideal e não modular esse exame da forma ideal geralmente a gente sempre faz no modo helicoidal e em inspiração pode fazer em inspiração e em expiração em alguns casos e também de decúbito ventral também bom o que nós vamos encontrar na tomografia de tórax exames de anomalia encontrados em raiz-x convencionais de tórax ajudar no diagnóstico de causa de covid tosse insuficiência respiratória etc detectar e avaliar alcance de tumores avaliar esses tumores estão respondendo ao tratamento que foi o protocolo que eu acabei de comentar com vocês sobre baixa dose ou ultra low dose ajudar a programar uma radioterapia avaliar lesões de tórax avaliar a anormalia pneumonia tuberculose bronquiectasia inflamação e assim sucessivamente então nós temos um leque muito grande de lesões que podemos identificar pela tomografia de tórax que nos traz hoje como um padrão ouro então aqui nós temos algumas diretrizes algumas informações que nos pacientes hoje de covid é suspeita de embolia pulmonar quais são critérios mais úteis para definir indicação e avaliar com um CT não se tem informação confiável então como eu havia comentado não se tem informações confiáveis de que os pacientes hoje de covid têm identificado têm tido um diagnóstico de tromboembolia pulmonar então existe muitas muitas controvérsias muitos estudos ainda para saber já se tem casos aí de covid está tendo lesões neurológicas de vísceras e etc mas nada ainda voltado para tromboembolia pulmonar então aqui um pouquinho sobre os parâmetros de aquisição então como eu havia comentado dois scout início sempre do ápice até a base pegando toda a estrutura do tórax KV 120MA bem baixo de 10 não precisa mais do que isso e aqui nós temos alguns parâmetros de aquisição então aqui nós temos a tela do scout isso é um equipamento de 16 canais um Revolution ACT GE Healthcare aqui nós temos a programação de aquisição então você observa que ali nós temos dois scout aqui um pouco da técnica que nós estamos utilizando então giro de 0,98 segundos espessura de 5 até 10 de aquisição pitch de 1,3 FOV large e modulação modulação essa é a primeira aquisição depois nós temos as reconstruções que vamos falar um pouquinho mais pra frente então aqui nós temos as técnicas a ser utilizada então a gente vai usar cobertura de 20 espessura de 5 a 10 e um pitch de 1,3 a gente evita trabalhar com pitch um pouquinho maior porque isso pode nos trazer malefício nas qualidades de imagem porque quando eu aumento o pitch eu aumento também a hélice que eu estou realizando esse estudo e pode me trazer um malefício nas minhas imagens modulação de doses sempre então a gente trabalha com mínimo e com máximo e a gente tem a porcentagem de redução de dose que nós vamos estar trabalhando aqui nós temos alguns parâmetros de aquisição algoritmo de pulmão e mediastino um Acer de 30 a 40% no IQ e também nós temos o modo plus os dois ali são bem similar o que está mudando ali para nós é o modo de reconstrução e se é pulmão ou mediastino basicamente ali está igual mas um pouquinho mais para frente nós vamos tratar de trabalhar com espessuras mais finas então nós temos ali a mesma técnica que é estipulada pelo fabricante e nós temos o primeiro 1.25 milímetro com um overlap de 0.6 milímetros e nós temos um outro de 1.25 a 1.25 tá o que nós ganhamos quando a gente faz uma interpolação nós ganhamos mais informação dentro de um hall data na onde quando você for fazer a reconstrução sagital coronal você vai ter uma imagem com menos escadas com menos com menos com mais definição você não vai ter tantas informações você não vai ter tanta degrau naquele estudo então em alguns casos a gente faz com 0.625 porém temos que tomar cuidado porque isso vai gerar um dobro de imagem muitas vezes você não tem armazenamento para tudo isso então tem que ser um exame um pouco mais dedicado eu sugiro que um exame hoje de rotina um tórax hoje de rotina a gente faça com 1.25 a 1.25 milímetro de espessura já se já sai já é uma imagem muito satisfatória aqui nós temos alguns parâmetros de aquisição também não só para equipamentos de 16 canais então aqui nós temos toda a linha nós temos cobertura de 80 milímetros que são as máquinas hoje Revolution CT depois nós temos 40 milímetros que são aí nós temos várias plataformas nós temos GSI nós temos Revolution Evo nós temos Optima 660 e depois nós temos as máquinas um pouco de low end vamos dizer assim que a gente tem a cobertura de 20 e a cobertura de 10 então aí nós temos uma uma tabela na onde a gente pode estar trabalhando com determinadas técnicas para determinados estudos então você observa que ali na cobertura de 40 nós temos o pitch de 1.3 quando a gente vai para a cobertura de 80 que é uma máquina que hoje ela tem 80 milímetros de cobertura em relação a 40 ela vai para 0.9 tá e aí você tem algumas técnicas a ser utilizada então a gente tem o Wacer V de 40 de 40 a 50 o Wacer na verdade ele é um um algoritmo ele é um software que ajuda a a te mostrar uma imagem onde você reduziu a dose não é que ele reduz ele não tem a função de reduzir quem tem a função de reduzir é o seu auto-MA é a sua técnica porém ele tem a função de te mostrar uma imagem como se não havia tido uma 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 redução de dose isso é um outro tema que podemos abordar um pouco mais para frente que é muito interessante hoje nos equipamentos da GE aqui nós temos mais alguns parâmetros agora já estamos focando mais em algoritmos de reconstruções então você observa que ali a recomendação da GE Health que era usar LANG ou BONE mais que seria o BONE mais seria o BONE plus você vai encontrar lá no seu equipamento da GE um BONE plus e não um BONE mais ok mas se trata do mesmo algoritmo de reconstrução como eu havia comentado desde o início o feedback sempre é do radiologista sempre do médico e ele vai falar não eu prefiro LANG eu prefiro BONE só que o operador ele tem que ter esse conhecimento tá outra coisa também que nós temos que ter cuidado é quando a gente usa muito o Acer porque quando você aumenta o seu Acer ou seja o seu Acer V você suaviza um pouco a imagem então não adianta eu colocar um LANG na onde eu vou usar muito meu Acer pra 60 70 é como se eu estivesse usando um algoritmo de reconstrução de partes moles então a ideia justamente é você deixar essa imagem mais dura com mais definição então por isso que a gente acaba fazendo com um Acer um pouco mais baixo tá a recomendação que a GE nos passa é 50% porém isso é muito variável isso é muito olho clínico olho do médico e aí às vezes a gente acaba fazendo várias reconstruções do mesmo estudo com vários Acer e apresenta pro doutor e ele nos avalia olha prefiro esse ou eu prefiro esse ok aqui mais um parâmetro de aquisição para imagens multiplanar então observa que a espessura de corte ali ela mudou tá então a gente vai ter um corte mais fino porque a gente precisa fazer uma reconstrução multiplanar então sabemos que quanto mais fino for o corte mais resolução eu tenho ali naquela naquela imagem então por isso que aqui a tabela elas nos mostram que 80 milímetros de cobertura e 40 milímetros de cobertura nós vamos trabalhar com 06 por quê? porque todos os detectores eles são de 06 milímetros quando a gente vai para uma imagem para uma máquina mais low end a gente tem cobertura de 20 e cobertura de 10 na onde a gente vai ter ali espessura de 1.25 posso fazer a 06 com essas máquinas de 20 e de 10 não recomendo porque você vai ter um tempo de aquisição muito longo a gente está falando aí de aproximadamente 30 a 25 a 30 segundos então acaba sendo inviável por dose por desgaste do paciente então a gente acaba utilizando espessura de 1.25 milímetros diferente das máquinas high end que seria 80 e 40 milímetros que a gente pode fazer isso a 2 segundos 1 segundo e meio dependendo da técnica ser utilizada ok? bom aqui tem algumas diretrizes sobre limpeza né hoje com toda essa pandemia do do covid a gente tem que tomar muito cuidado para não disseminar o vírus então a gente trata de fazer algumas algumas recomendações na questão de desinfecção do equipamento então uma vez finalizado fazer limpeza do genter mesa console teclado o mouse desinfectar todos os materiais e aqui a gente tem um link também que eles nos mostram ali um manual de como você vai fazer essa higienização ok? aqui os links de referência de onde foi realizado essa apresentação então a gente tem ali alguns vários né que a gente buscou da RCNA muito importante e nós temos o nosso encerramento aqui esse é o webinar eu vou eu vou ler para que fique bem claro para vocês esse webinar estará disponível na nossa plataforma de educação que seria o que vocês estão vendo aí curso online educação ge.com.br caso não tenha conseguido acompanhar desde o início ou queira assisti-lo novamente acesse a plataforma online e lá também encontrará esse e outros webinars também então temos vários temas vários temas que foram realizados pelo nosso time de educação se você tem alguma dúvida ou pergunta a respeito desse webinar ou qualquer outro conteúdo acesse a plataforma no nosso fórum de discussão da plataforma online estará aberto completamente liberado para vocês esse tema então aqui está explicando um pouquinho como que você entra vou dar um tempo aí de uns 30 segundos para vocês de repente tirar uma foto verificar como que acessa a plataforma vou dar um tempo aí de uns 30 segundos para vocês ok então vou passar aqui estamos finalizando bom queria agradecer a todos pela apresentação por estar nesse nesse webinar espero ter agregado conteúdo espero ter agregado informações para vocês e que vocês possam hoje pensar um pouquinho diferente quando tiver na frente de um equipamento sobre as imagens tomografia de tórax hoje trazer para o serviço de vocês a melhor qualidade de imagem e muito obrigado